...debatida, eles começaram a falar em outras línguas, a presença do Espírito Santo, é uma presença muito gostosa, muito maravilhosa, quem crê que é Deus é Deus, amém? Eu quero dizer para você uma coisa, a de luz, que o Espírito Santo, quando ele chega, ele chega já com a bênção, para entregar as suas mãos, amém? Para entregar as suas mãos, quando o Espírito Santo lhe vem, ele já tem a certeza que ele vai te abençoar, ele já sai do reino dos céus, com a bênção, abre sobre as suas mãos, amém? Eu quero dizer para entregar para você, as mãos, com a bênção, para conviver-se, eu agradeço a Deus, pela presença do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, ele, ele toma espaço na sua vida, amém? Ele toma espaço no nosso dia a dia, o Espírito Santo, é ele que leva a sua oração a Deus, é o Espírito Santo que leva o seu jejum para Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, amém? Ele vence quando ele te abraça, ele te abraça, ele te reconhece, não existe melhor, melhor amigo, do seu Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo é o melhor amigo que você pode ter, o Espírito Santo, ele está sempre presente, é só você buscar ele, é só você cremar, amém? Não dá para viver nessa terra, não dá para viver nesse mundo, sem a presença do Espírito Santo, não dá para viver, sem a chegada do Espírito Santo nessa vida, A terra está tomada por uma contaminação fulgante, a terra já não vai nada, a terra já suja mais, é o único sangue derramado, todo dia tem sangue derramado, amém? Todo dia é uma tragédia, toda semana, todo mês, as tragédias estão acontecendo, e se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos viver, amém? Nós somos vivos até hoje, a terra ainda é terra, a igreja ainda é igreja, porque o Espírito Santo está presente, amém? Você ainda sai da sua casa, vem para a igreja, sai correndo do trabalho, se arruma, vem para a igreja, porque é o Espírito Santo na tua vida, é o Espírito Santo no seu viver, na sua alma, A pessoa que tem o Espírito Santo, ela perdoa, ela abraça, não guarda mais, não guarda rancores, amém? Pessoas que tem o Espírito Santo, ela é diferente, o sebrante dela é diferente, a pessoa que tem o Espírito Santo, não guarda rancores na alma, Porque o Espírito Santo não deixa essas mágoas numa conta de você, o Espírito Santo não deixa que esses rancores venham a conta da sua alma, o Espírito Santo não deixa que você caia numa depressão, numa opressão, porque o Espírito Santo, amém? Porque ele é forte, ele é um fogo que queima a nossa alma, amém? Que estremece a nossa vida, amém? Então, quando o Espírito Santo está presente, amém? Você é outra pessoa, nós somos outras pessoas, por causa da presença do Espírito Santo, amém? E muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo, a presença dele, o torno dele, como ele toca, como ele mexe, como ele dá uma frutucada para o seu, você só sabe que o pastor Sérgio tem o dom de renação, mas você não sabe, amém? Quem está usando? O que está usando o pastor Sérgio? É o Espírito Santo, amém? Por que que ele assim? É o Espírito Santo que usa, é o Espírito Santo que vai, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que te levanta, amém? A pessoa que é o Espírito Santo, até o seu próprio olhar, é diferente. O seu olhar é diferente, o seu comportamento é diferente, o seu agir é diferente. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é cheia de mágoas, cheia de rancos, amém? Oprimida, opressão, depressão, quer morrer, quer cometer suicídio, amém? Quer bebida alcoólica, quer entrar nas drogas, quer estragar a vida delas, por que? Não tem Deus, não tem o Espírito Santo, amém? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, a vida está se torna de mente, quer dizer assim? A vida dela ou a vida dele é diferente. Eu quero Deus, agora eu quero Deus, porque eu tenho o Espírito Santo, amém? A Jesus, muitas pessoas estão precisando da presença do Espírito Santo na vida delas, amém? E nós estamos aqui na igreja pregando, pregando toda semana, mostrando a presença do Espírito Santo, amém? Mostrando que o Espírito Santo existe, ele está presente, ele não é completamente invisível, ele é bem invisível na tua vida, amém? Ele está bem invisível na sua alma, no seu espírito, na sua carne, na sua mente, o Espírito Santo está bem invisível na tua vida, amém? E é interessante você buscar a presença do Espírito Santo, aqui na igreja, nas quartas-feiras, aos domingos, nas segundas-feiras, buscar o Espírito Santo, amém? Quem tem que é assim? O Espírito Santo te desce na tua vida, no momento que você está buscando, no momento que você está buscando, está gravando. E uma outra coisa, o Espírito Santo não tem prazer de ver você doente, ver você doente e ferro, amém? O corpo que tem, sempre por sempre, o Espírito Santo, o Espírito Santo não deixa ela ficar doente, toda hora, toda semana. Não vou dizer que você vai ficar doente uma hora, você vai doente uma hora, o que a carne é fraca, a carne não aguenta muita coisa, aí você acaba mais cedo, mas isso aí, não é cedo não, é uma mente louca, que você vai ficar doente. Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele cura, ele liberta, amém? Ele restaura, quem tem que é assim? A Jesus, se nós percebermos que a nossa carne está doecendo, a todas as semanas, a todos os momentos, nós temos que procurar ver o que está acontecendo com a nossa vida. Que a nossa, o nosso corpo, não pode ser portador de doença, quando você tem um Espírito Santo na vida, que periguação, amém? Não vou dizer pra você que eu já fiquei doente, já fiquei doente, já fiquei doente, amém? Já fiquei gripado, já fiquei resfriado, mas doença, doença mesmo, é difícil. Ter mais de 20 anos, 15 anos, que eu não sei o que é, no hospital, eu não conheço, amém? A última vez que eu fiquei doente, pra parar no hospital, foi lá no Rio de Janeiro, amém? Porque eu tinha, que eu peguei aquela tuberculose, lá no Rio de Janeiro, lá em Campurante, que eu anunciei, Foi a última vez que eu comecei, que eu comecei a desgarrar sangue, aquele sangue da boca, o pulmão saiu da boca, quase, e eu morrendo, amém? Foi a última vez que eu comecei, de lá pra cá, nunca mais, eu me quei doente, tem mais ou menos 15, 16 anos, amém? E passou, e o Espírito Santo, não tem prazer, de ver você, e todo o remédio, fica todo o remédio, injeção, 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 remédio, remédio, vai para o hospital, se interna, vai para casa, vai para o hospital, vai para o ponto de saúde, vai para um lugar, vai para outro, O Espírito Santo, não tem prazer, 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 amém? Entra ao hospital, vai para o hospital, está na cama doente, toma o remédio, tem gente, que tem um criado um mundo em casa, e na galetinha, quantos remédios, amém? Remédios mortos, comprimidos Amém? Tem pessoas, tem farmácia Dentro da sua própria casa Com grandes quantidades de remédios Amém? E o Espírito Santo Não tem prazer De ter você com a farmácia em casa Muitos remédios de mortos, comprimidos Quando é você, a criança Criança doente Você doente Tem época que é doente todo mundo com a casa Quem fica assim? Isso aí pode estar existindo Porque a ausência Do Espírito Santo Pode estar acontecendo que o Espírito Santo Não está Achando espaço na tua vida Porque quando o Espírito Santo Ele acha espaço Na nossa vida A nossa carne é curada Amém? A nossa carne é curada Eu falo isso com o texto múdico De mesmo Amém? Quanto tempo faz com a doença? Quinze anos atrás Dezesseis, dezessete anos atrás E nunca mais é possível Vem na dor Vem com a dor de estômago As vezes Uma dor na perna Vem uma grita Um resfriado Uma dor de cabeça Desenvolvado Mas não é uma doença Não é doença Para que levar para o hospital Não é doença De toda semana Não é doença Todo mês Não é doença Todo dia Tem pessoas Tem pessoas Até mesmo Elogêlicas Que elas são doentes Todo dia Toda semana É uma invenidade Temos que procurar Descobrir o que está acontecendo Amém? O que está por trás disso? Amém? O que está rolando por aí? Na sua vida No seu organismo Amém? Na sua carne O que é? É obras do mal? É alguém trabalhando contra você Amém? Tem que descobrir o que é Existe alguma retaliação É alguma retaliação Com você Tem que procurar descobrir O que está acontecendo Que não é o que está acontecendo Não é normal Você é um ser Cacete doente Tomando remédio Onde está O Espírito Santo A vida Onde está ele Amém? As palmas Brasileiras Como você acha Que o Espírito Santo Tem prazer De me ver triste De me ver chorando Como você acha Que o Espírito Santo Tem prazer De ver você Com depressão Com opressão Tem prazer O Espírito Santo É alegria É paz É vida Ele tem vida Para você Pra poder dizer Deus tem vida Pra mim Deus tem vida Pra mim Amém? Às vezes Na revelação Eu falo assim Olha Jesus Deus tem uma palavra Deus tem uma palavra Deus tem uma palavra Mas quem está falando Um momento ali É o Espírito Santo Amém? Mandado por Deus O Espírito Santo Ele vem como Interpreteado Do próprio Deus Para nossas vidas O que significa assim? Amém É o Espírito Santo É o Espírito Santo Que traz todas as mensagens Do reino dos céus Para nossas vidas É ele Amém? Vai Espírito Santo Fala pra Cádia Que eu vou dar uma leupeira Aí o Espírito Santo Vem pra comer Olha o Espírito de Deus Que nos canta Está me mostrando Que a Cádia Já tem uma leupeira Que Deus Conheceu o Espírito Santo Falar Jesus Conheceu o Espírito Santo Falar E o Espírito Santo Começa a falar na igreja É ele As pessoas Começam a sentir A presença Do Espírito Santo Amém? Então saiba Que você não pode Ficar de fora Você não pode Ficar sem a presença Do Espírito Santo Você precisa Do Espírito Santo Constante É porque Que as vezes Vamos orar no monte Vamos orar Na vigília Ora em casa Ora em pensamento A busca do Espírito Santo Então saiba Que é o Espírito Santo Que te abençoe a terra Que abra as portas Que abra as janelas Que abra o caminho Que muda a sua vida Que muda a sua história Que muda o conceito É o Espírito Santo Que muda a sua vida Que muda as águas Que prepara tudo Para você É o Espírito Santo Amém? Que Deus Que abençoe a sua vida Amém? É o Espírito Santo Amém? Que dá uma soltada A porta É o Espírito Santo A olhar Para você Às vezes O Espírito Santo Olha para a sua vida Para a sua vida Está deixando Está deixando Diz para ela Que eu vou abrir a ela É o Espírito Santo Amém? Então Busca A presença Do Espírito Santo Amém? Então você vê Que sensação É o Espírito Santo Que presença A palavra que nós Que Deus Te soa Que Deus